A cada halving, eu acho que ele acaba não tendo tanto impacto de preço, justamente pela razão que eu citei aqui, mas a cada halving, a remuneração dos mineradores cai pela metade. Apesar de não ter um impacto em preço, de demanda e oferta de mercado, ele pode ter um impacto severo na mineração. E eu tive essa percepção no último halving. Se o preço não acompanhar alta, seja lá por qual razão, a receita dos mineradores vai cair substancialmente. Tanto que a cada halving, você tem praticamente uma limpeza das máquinas de mineração antiga, porque muitas delas se tornam inviáveis de serem utilizadas. O halving pode ser um evento não assimétrico para cima em algum momento, mas assimétrico para baixo. Porque em algum momento a gente pode ter uma grande quantidade de computadores e de mineradores tendo uma operação inviabilizada por conta de um halving e de uma demanda que não acompanhou e gerou uma alta de preço. Então, o bear market se mantém em um momento de halving pode fazer com que uma tendência estrutural do Bitcoin mude. Que é a quantidade de poder computacional empregado na rede em algum momento reverter, porque você tem uma perda de receita e de viabilidade econômica para os mineradores operarem. Então, consequentemente, é uma queda na segurança da rede, né? É, e até uma coisa que você me mostrou no artigo que era um cara falando porque ele saiu do Bitcoin, enfim, porque ele... Em tese, o Bitcoin vai terminar de ser minerado. E aí, a partir desse momento, você não vai ter novas moedas sendo emitidas, mas você... Entrando em circulação, mas você vai ter as taxas de transação servindo como remuneração para os mineradores. E na hora que chegar esse momento, as taxas precisam ser relevantemente altas. Provavelmente para isso, o preço do Bitcoin unitário precisa ser relevantemente alto para justificar a atividade de mineração. E o cara não via essa tendência. Ele falou, pô, eu acho que lá na frente não vai ter taxas de mineração que justifiquem essa atividade. Por consequência, eu acredito que lá na frente, esse ativo vai de alguma forma destruir valor ou não vai ter realmente incentivo econômico para fazer a mineração. Isso pode ser até... Pode ser antes. Não, não, eu ia falar, isso pode ser corroborado até pela tese do Bitcoin, que a tese dele como dinheiro faria muito mais sentido de ter uma movimentação grande dentro da rede, né? Consequentemente, gerando várias taxas porque estão acontecendo várias transações. Mas não é o que acontece com uma reserva de valor. Reserva de valor não é algo que você vai ficar mexendo toda hora, né? É algo que você vai comprar e segurar ali para a eventual necessidade. Ou seja, você vai ter pouca transação acontecendo para algo que teoricamente vai ser uma reserva de valor, só que pode deixar de ser uma reserva de valor porque os mineradores que mantêm a segurança da rede não vão ter mais compensação financeira para deixar essa rede tão segura. E aí, ela sendo menos segura, você não tem mais a reserva e a segurança que justificaria que aquilo tivesse tanto valor quanto tem. Isso é muito interessante porque isso me lembra, apesar de eu ser comprado em Bitcoin, ser comprado na tese, isso me lembra a frase que está no site ali que é experimental. E o que eu acho mais interessante é que isso sempre calha no ciclo de baixa. E a gente tem sempre esse viés de começar a se questionar no ciclo de baixa. É por isso que eu tento me munir desse viés. Mas você começa a se questionar da tendência e perspectiva de longo prazo justamente quando o preço cai. Mas realmente, esse é um questionamento hiper interessante e eu tive esse questionamento de manhã. Eu vou pensar mais sobre ele e vou voltar a trazer os... E tem? Obrigado.